E agora a gente fala de dengue. Somente na última semana tivemos mais de 3.200 novos casos no estado do Paraná. Um aumento aí de 42% em relação à semana passada. O número total de casos subiu de 7.618 para 10.882. Já temos 198 municípios com casos confirmados da doença. E o número de mortes confirmadas também subiu de duas mortes na semana passada para sete essa semana. Em Ibiporã as multas e os mutirões de limpeza têm sido as principais estratégias no combate à doença. A Secretaria de Saúde já considera que a cidade está em epidemia. O seu Elias passou por um transplante. Com essa condição de saúde tem medo de pegar dengue. Ele está apreensivo com a doença em Ibiporã. Sabe que a cidade está a um passo de uma epidemia. E ao redor tanto lixo incomoda. Esse é um pouco a vergonha. Eu acho que quem tem o terreno tem que cuidar o que é dele. Eu não sou contra ter terreno de ninguém. Cada um tem, mas que cuide. Em Ibiporã são 87 casos confirmados de agosto do ano passado até agora. Pelo tamanho da cidade com 53 mil habitantes, assim que o número de positivos chegar a 150, está oficializada a epidemia. Como são mais de mil notificações em análise, a Secretaria de Saúde já trabalha com essa realidade. Na semana passada começou uma força-tarefa com mutirões nos bairros mais críticos. Nesta segunda, enquanto o caminhão recolhia lixo no San Rafael, agentes de endemias vistoriavam casas no Pérola. Foram retirados 25 caminhões de tudo quanto é coisa que possa imaginar. De entulho, de coisas de imóveis, sofá, de lixo reciclado, tudo que possa vir acumular água. Foram retirados 25 caminhões na semana passada. Já que a conscientização da população estava demorando demais, um decreto que mudou o esquema de multas foi publicado. Antes, o proprietário do imóvel tinha 15 dias de prazo para retirar os focos do mosquito. Agora, 72 horas. Há 10 dias, os agentes estão autorizados a multar. Mas nem foi preciso. Só a ameaça da autuação, que varia de R$ 70 a R$ 350, fez com que moradores que tinham criadouros em casa agissem imediatamente. A ideia de mexer no bolso tem dado resultado. O cidadão, quando fala que vai mexer no bolso dele, ele assusta um pouco. E a população atendeu o nosso chamado. Nós estamos aí com uma semana do decreto, que foi feito esse decreto, e os resultados estão sendo benéficos, estão aparecendo. Ainda não multamos ninguém ainda, graças a Deus. Essa não é a nossa intenção de multar ninguém. O que a gente quer é que o cidadão faça a sua parte, limpe o seu quintal e evite o criadouro.